Saudade 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 Me leva pra lá Lá é que é meu lugar Saudade Me leva Me leva pra lá Lá é que é meu lugar Distante do meu Bom jardim Me sinto um dia Sem sol Uma noite sem no ar Saudade que mora em mim Soflou longe do jardim Tô peixe fora do mar Saudade me leva pra lá Saudade me leva pra lá Lá é que é meu lugar Saudade me leva pra lá Me leva pra lá Lá é que é meu lugar Distante do meu bom jardim Me sinto um dia sem sol Uma noite sem o ar Saudade que mora em mim Soflou longe do jardim Tô peixe fora do mar Saudade me leva pra lá Saudade me leva pra lá Lá é que é meu lugar Saudade me leva pra lá Me leva pra lá Lá é que é meu lugar 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 Música